Aqui no estúdio da Band News FM, Ellen Brown, nossa colega aqui da Band News, apresentadora e trabalhando na reportagem também. Ontem a gente trouxe um destaque, Ellen, de uma investigação mal conduzida na região metropolitana de São Paulo que pode ter provocado duas prisões injustas. A gente trouxe essa informação ontem e você volta com mais detalhes hoje. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas. Pois é, justamente a gente falava sobre essa investigação envolvendo o Maicon e o Maurício. Eles são primos, foram presos na noite do dia 30 de maio, portanto amanhã completam dois meses desta prisão. Eles estão presos ainda e na última segunda-feira, na parte de investigação do processo, alguns erros aconteceram, algumas falhas aconteceram. Entre elas, a existência de imagens ali da região do crime. Eles são acusados do roubo de um carro de um motorista de aplicativo. E que essas imagens ajudariam a esclarecer o crime, ou pelo menos o que aconteceu naquela noite em que o carro foi abandonado. Em frente à casa do Maicon, dele saem duas pessoas, dois homens, que têm complexões físicas diferentes, da do Maicon e do Maurício. Pelo menos foi o que o perito criminal que a gente levou as imagens analisou. Fisicamente, essas pessoas que abandonam o carro aqui são diferentes. E as imagens foram, a família disse para a Polícia Civil, olha, nós temos imagens, pede essas imagens, põe no processo que vocês vão ver que não tem como isso ter acontecido. Não foi pedido, não foram pedidas essas imagens. Pois bem, agora na audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo, um segundo erro ficou evidente. Nós conversamos com a defesa da dupla, com o Paulo Barbosa, advogado dos dois, e ele conta que durante a audiência, fica claro que o processo de reconhecimento, porque eles estão presos com base no reconhecimento das vítimas, do motorista do aplicativo e da passageira, o processo de reconhecimento não respeitou em nenhum momento o que a gente prevê legalmente aqui no Brasil. Na Polícia Civil, ele aconteceu desta forma. Houve bastante contradição no que falaram. Uma vítima falou uma coisa, a outra vítima disse outra coisa. Mas, um ponto, as vítimas foram categóricas ao afirmarem que não foi feito nenhum tipo de reconhecimento na forma como é determinada por lei, que os acusados não foram apresentados para as vítimas na delegacia de polícia, que apenas foram colocados numa salinha, sem outras pessoas, e ali foi feito o reconhecimento pela autoridade policial, delegado. É bom a gente explicar para o nosso ouvinte, o que prevê a lei, o trâmite. Quando alguém é preso e você vai fazer um reconhecimento, você coloca essa pessoa junto com outras pessoas, de outros tipos físicos ou tipos físicos semelhantes, coloca ali junto com outras pessoas, e então as vítimas devem apontar, dentre aqueles que ali estão, quem é o autor do crime. Ainda assim, esse é um método bastante criticado, que já gerou muitas condenações injustas. Mas, não bastasse que isso não foi feito, como a gente ouviu aí na polícia civil, antes disso, o reconhecimento de fato, junto da polícia militar, foi feito desta maneira. Que os policiais militares levaram a vítima até o local onde outra viatura havia localizado o carro, e um dos policiais, ele tirou fotografias com o celular e mostrou para as vítimas que estavam numa outra viatura. Esse foi o reconhecimento. Bom, o que aconteceu, então? Essas vítimas foram assaltadas num local, o carro foi levado para outro local, para frente da casa do Michael, lá chega a polícia, faz uma abordagem ao Michael e ao Maurício. Num momento seguinte, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube, estão acompanhando as imagens, chega uma segunda viatura, levando, então, as duas vítimas que estão dentro dessa segunda viatura. Os policiais fotografam o Michael e o Maurício, levam essas fotos dentro do celular para as vítimas. E esse foi o reconhecimento, ou seja, completamente fora de qualquer padrão previsto dentro de um processo justo. E no momento em que as vítimas ali ainda estão com sangue quente, né, aquela situação de choque ainda, abaladas por causa da violência que elas sofreram. Mais do que isso, no momento, desse momento que elas estão dentro da viatura, o Maurício, que é primo do Michael, ele é negro. Então, a vítima passageira diz o seguinte para o policial, no momento em que ele mostra a foto dos dois. Abre aspas aqui. Foi aquele neguinho ali que nos abordou, o Maurício. Na audiência, na segunda-feira, ela fica com dúvidas em relação ao Maurício. E diz que foi o Michael que a abordou. Então, esse processo ainda está correndo. As imagens agora, a defesa na segunda-feira pode dizer que existiam e mostrar para o juiz, né. Mas essas contradições se deram todas durante a audiência, né. Esses depoimentos das vítimas contraditórias e contando o que aconteceu no momento do reconhecimento, foram todos durante a audiência, a expectativa de que até sexta-feira nós tenhamos uma resposta. Enquanto isso, o Michael e o Maurício ainda estão presos. Quanto tempo já de prisão? Dois meses amanhã. É importante ressaltar o seguinte, a investigação, ela corre, né. Aqui, a gente está falando sobre a investigação. A gente não está falando sobre culpa ou inocência dessas pessoas, né. A gente está falando sobre uma situação que acontece todos os dias, sobretudo com a população que está na periferia das grandes cidades. E a população, em geral, negra e parda, né. São pessoas que não têm o direito à defesa que deveriam ter. Então, a gente não está dizendo que essas pessoas são inocentes. O que a família diz, eles são inocentes. Eles se defendem dizendo, nós somos inocentes e fomos detidos em frente às nossas casas. Porque um criminoso passou e deixou um carro aqui. Essa investigação está correndo. Mas o fato é que a investigação não está seguindo todas as regras que deveriam ser seguidas. Nós questionamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo por três vezes com essas perguntas bem objetivas, né. É padrão a polícia militar levar as vítimas para o local da abordagem e fazer o reconhecimento dessa forma? Porque quando a família informa que existiam imagens, a polícia civil que faz o processo de investigação não pede essas imagens, então poderiam ajudar a esclarecer o crime. Mas, por três vezes, a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública, nos encaminha a mesma nota padrão que, na verdade, é uma nota com as informações que nós já tínhamos. Que os dois foram presos em flagrante por reconhecimento da vítima.